Olá meus amigos sejam muito bem-vindos muito obrigado pela presença de todos estou hoje aqui mais uma vez no way of the hunter para mostrar aqui para vocês pessoal recurso bem bacana que temos aqui no way of the hunter e tenho certeza que a galera aí que que curte né esses esses jogos de casa o mais conhecido aí dentro do pessoal que acompanha meu canal é o The Hunter Call of the Wild e é um recurso que eu já já vi várias pessoas falando que gostaria que tivesse esse recurso no The Hunter Call of the Wild vou mostrar para vocês aqui no way of the Hunter nós temos isso é bem bacana é o seguinte eu estou aqui ó com o veículo próximo de um posto avançado de um posto avançado próximo de um acampamento e eu trouxe o veículo aqui exatamente porque eu preciso acessar meu inventário para mostrar para vocês que é o que seria esse recurso esse recurso é o seguinte aqui no jogo nós temos a opção de salvar o seu setup por por reserva vou dar um exemplo aqui para vocês ó eu estou na reserva da Transilvânia eu vou acessar aqui meu inventário e aqui no meu inventário eu tenho equipado o rifle 3030 que eu não sei porque que eu tô com ele na verdade na verdade eu não sei eu não sei porque que eu tô com esse rifle 3030 não eu queria colocar outro mas beleza então eu tô com o rifle 3030 a lembrei é porque eu tava caçando Corsa é e também tem aqui aqui como arma secundária o rifle 350 remington 350 aqui eu tenho no nos meus chamariz aqui na reserva da Transilvânia eu estou com chamariz do veado vermelho o chamariz de servo que serve para o gama europeu que tem aqui nessa reserva e o chamariz dos predadores que serve para lebre chacal e para o lobo bom então eu tô com esses três itens aqui na no meu inventário o binóculo é universal serve para todas as reservas e agora vou fazer o seguinte outra coisa também que eu quero que vocês observem é isso aqui ó eu vou entrar aqui no menu eu vou entrar aqui no mapa o horário 16 horas e cinco minutos eu vou sair do jogo agora vou voltar para o menu principal e vou lá para outra reserva sem cortes tá depois eu volto para essa reserva aqui para vocês para mostrar para vocês tá E aí E aí ó inclusive eu aproveitando a oportunidade isso aqui na oportunidade isso aqui vai me ajudar ó tem um grupo de muflão aqui na frente e olha ó e muflão aqui nessa área aqui também isso vai ajudar no que eu quero mostrar para vocês vamos lá para o menu principal e a saída para o menu principal e agora que eu vou mudar a reserva agora eu vou lá papis vale Nespers e o Nesp vale Nespers Nespers vale a entrar no mapa E aí show de bola carregou exatamente no mesmo lugar que eu estava quando eu parei de jogar aqui nessa reserva eu estava caçando nessa região aqui ó olha o horário 13 horas e 4 minutos certo agora eu não estou com o veículo aqui perto então o que que eu vou fazer eu vou lá num posto avançado e vou no posto avançado aqui ó o apidão pegar o veículo e mostrar o meu inventário aqui dessa reserva de Pierce Valley ó e esse é o meu setup para essa reserva aqui de Pierce Valley ó a arma rifle e é o Hamilton 1903 calibre 3006 a arma secundária é o stairs coach acho que é assim que se pronuncia calibre 223 para caçada da raposa e também do e aqui tem o e aqui tem também o chamariz aqui dessa reserva chamariz do apit está no meu inventário chamariz do servo e a do mula e calda branca e o chamariz do alce aqui beleza agora e mais uma vez eu vou voltar lá para onde eu estava na outra reserva de tá Transilvânia sem cortes tá o menu principal a mais um detalhe horário 13 e 6 menu principal lá era 16 horas né 16 e aqui quase 16 e 10 eu acho selecionar território Transilvânia e aqui estou em 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 na reserva da Transilvânia os animais ali ó exatamente onde eles estavam ó o muflão ali e o meu veículo aqui e o meu setup daqui da Transilvânia rifle 30 rifle com calibre 30-30 O Hamilton 673 Calibre 350 Chamariz do veado vermelho Servo e predadores Show de bola né cara Isso é muito legal cara Eu particularmente acho isso bem bacana Sei que é um recurso Que várias pessoas já comentaram comigo Que gostaria de ter Tomara que eles continuem Com essa Com essa ideia Por enquanto nós temos duas reservas Nesse jogo E até a data Da gravação desse vídeo aqui É assim que funciona esse recurso Eu acredito Que eles vão continuar Com essa É tem bicho lá mas dá nem pra ver O que é tão pequeno Eu acredito que eles vão continuar com essa ideia Isso é muito bacana A gente não precisa Quando você vai pra uma reserva Você não precisa ficar mexendo no seu inventário A não ser que você queira trocar alguma arma Ou coisa do tipo Show de bola né Olha lá os viados vermelhos Que estavam indo embora Continuam ali De boinha Me esperando Esse recurso pessoal Eu dei um corte no vídeo aqui Porque eu tava confirmando aqui Na minha colinha aqui no celular Esse recurso Se chama É conhecido como Quick Resume Lá do Veio com A tecnologia Essa tecnologia Veio com os consoles Da nova geração Ele é Quick Resume A galera que joga aí Pelo Xbox Series X Series S Deve Joga Way of the Hunter Deve saber Como é que funciona né Então Isso aí se chama Quick Resume E muito legal O jogo Ele continua Exatamente Da onde você parou E do jeito que você Saiu do mapa Quando você volta no mapa O jogo está Do jeito que você Deixou Confirmando o horário 16 e 5 Agora que atualizou Atualizou a hora 16 e 18 Bacana É isso aí Videozinho rápido Só pra mostrar pra vocês Esse recurso Que eu particularmente Acho bem legal Temos aqui No Way of the Hunter Deixa eu pegar aqui Pelo menos um Um muflãozinho aqui E aí me vou Me embora Pra um próximo Vídeo 150 metros E Foi Segundo pra confirmar E já era Deixa eu ir lá Recolher ele com O veículo Que é mais rápido Nossa Matei dois Caramba Eu achei que era o mesmo Eu matei dois Demais Que da hora Puts Aquele ali Parece que estava Se mexendo ainda Ah porque as pernas Dele está meio Esquisita É Foram dois É foram dois Mesmo Que da hora Nossa Matei um Muflão jovem Ah filho Você entrou na hora Errada No lugar errado Me desculpe Bacaninha Muflão Cara Bonitinho Muflão Dois pulmões É esse aqui Maduro Duas estrelas Um senhorzinho Já Beleza Bom meus amigos É isso aí Fiquem todos com Deus Muito obrigado Pela parceria de sempre Muito obrigado Pelo carinho Lembrando que A galera que pediu Salve Eu vou passar Mandar o salve Para vocês Pelo vídeo Do The Hunter Call of the Wild Que eu sei Que é por lá Que vocês mais Me assistem Beleza Então eu mando Salve para vocês No próximo vídeo Do The Hunter Call of the Wild Abraço a todos Fiquem com Deus Até uma próxima Tchau